Fala, viajantes! Hoje a gente vai fazer um vídeo muito legal e bem objetivo, que você sabe que a gente é muito objetivo aqui, sobre o salário de uni. Muita gente gosta de saber sobre esse lugar que é tão diferente. E as meninas vão contar um pouquinho como foi a experiência delas e dar dicas super legais. E no final eu vou contar pra vocês porque eu não fui pra lá. Ká, conta pra gente como foi fechar o pacote. A gente procurou fechar todo o pacote, todo o passeio aqui do Brasil. Então assim, a gente foi pesquisando sobre as agências, sobre onde fechar, quanto pagar. E a gente preferiu ter essa segurança de chegar lá e ter tudo fechado. Então uma dica boa é feche aqui do Brasil se for possível. Se não for lá, você tem várias agências pra fechar tanto direto do Atacama, que é onde a gente tava. Ou de onde você estiver, pode ser dentro da Bolívia ou dentro do Chile. Boa. Kelly, e onde que é melhor se hospedar? Tem passeios? Como que funciona isso? A hospedagem é um dos itens que a gente sempre coloca, né? De tem que resolver logo. E o salário é um ponto curioso, é algo diferente. Porque no passeio, quando você faz, a gente busca ali na divisa com o Atacama, você entra no carro e você vai, já sai conhecendo os lugares. E nisso, como você sai conhecendo os lugares, cada dia você tá num lugar diferente, porque o destino final é realmente você conseguir chegar ao salário. A gente acabou indo do Atacama, né? Então já falei de uma parte. E nisso, então, cada dia, você acaba se hospedando em um lugar. Então no nosso pacote tava, incluso já, essa hospedagem, que era conforme o local que nós estávamos próximos ali no dia do passeio, né? No dia que você tava ali rodando e conhecendo os lugares já dentro do carro. Ká, e o que faz parte do passeio, né? O que a gente tem aí pra visitar, enfim, lá no salário único? Então, além da hospedagem, como a Kelly falou, é uma travessia. A hospedagem faz parte do passeio, porque a gente nunca fica no mesmo lugar durante a noite. Então, hospedagem, alimentação, passeios, entradas de parques, tudo isso faz parte do pacote. E é assim, ó, o destino é o salário. O que a gente vê no meio do caminho, né? Então a gente tá falando de mais jazeres, mais paisagens. A gente chegou a ver lagos, lagos até congelados pela época em que a gente foi. Então o passeio em si é lindo. E o destino é chegar no salário. Entendi. E Kelly? Ah, era muito frio. Como que era o clima lá? A gente foi em maio. Em maio o clima é frio. É aquele lugar que durante o dia você passa calor, e aí a noite ele é extremamente frio, né? Aquele clima similar de deserto. Tanto que o pessoal acaba falando muito do... Se vista em camadas, né? De vá com vários casacos, que aí ao longo do dia, né? Quando o sol vai ficando mais forte, ali se torna mais quente também. Então você vai ali tirando seus casacos, né? E tal, e depois colocando eles de volta quando o sol começa a ir embora. E a noite é muito, 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 muito frio. Em maio já é um clima mais aceitável. Aí ao longo dos próximos meses a tendência é que vai esfriando mais. Foi volta de setembro ali, mais ou menos. O pessoal já falava até de quando fosse pra fazer o passeio. Tanto lá no Salai quanto no Atacama. Que era necessário até aqueles sacos de dormir. É, o pessoal fala de colocar até... De você levar o saco de dormir. Que é uma forma de você ficar ali, né? Mais aquecido. Que a noite realmente a tendência é que seja muito mais frio. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever e curtir. E fica até o final, porque eu vou contar o porquê que eu não fui nesse passeio. E eu esqueci qualquer coisa. Camila, o que a gente precisa levar pra essa viagem que é imprescindível? O que não pode faltar são as roupas de frio. Então pra gente se manter com as extremidades aquecidas. Recomendo que cada pessoa leve um galão de água. Então assim, é um galão de água por pessoa. E a gente coloca isso na 4x4 em que a gente tá fazendo o passeio. Fora isso, o protetor solar não pode faltar. Óculos escuros, porque quando o sol bate, assim... É aquele esquema de neve, né? Então assim, é um sol que bate naquele branco imenso. Machuca os olhos, é importante ter uma proteção. E a gente recomenda também papel higiênico, né? Porque, assim... Se é uma viagem de dias em que você tá no carro, vai rolar um xixi na moita. Fora isso, o que salvou a nossa viagem foi ter levado, se preparado. Saber que a gente não ia ter muito acesso a banho, os banheiros. Então a gente levou nosso álcool em gel pra limpar as mãos. Lêncio umedecido. E a Japa, na época, tinha emprestado um shampoo a seco pra Kelly. E a gente levou e foi uma coisa que salvou, assim, nosso cabelo nos 4 dias de passeio. Então ficam aí as dicas pra quem for. Kelly, qual que é a melhor época do ano pra ele? Boa. Como a gente comentou, a gente foi em maio. E em maio já é um período que o salário, ele tá secando. São pontos específicos que eles acabam te levando pra você conseguir, né? Ter ali aquela experiência do espelho de água. Então a melhor época que eles mencionam é a parte de você ir em janeiro. Mas você consegue ali ter uma visão, né? Ter essa experiência do salário de novembro até maio. Gostaram das dicas? Então, ah, é um destino... Dá trabalho pra ir? Dá um pouquinho. Mas vale a pena. É um destino incrível. É um destino lindo. A gente ficou encantado com o salário. E, dito tudo isso, a gente quer saber por que a Mayra... Por que você resolveu não ir com a gente? Conta pra gente. Gente, eu programei. Peraí, tem uma criança aqui. O resposta. Então, gente. A gente programou toda a viagem e o Cadu pra poder ir pra Atacama e pro salário. Mas a gente descobriu que estávamos esperando a Laurinha. Então resolvemos não ir. Por conta da falta de assistência médica fácil de encontrar por lá, né? São muitos dias dentro do carro, longe de toda a civilização. E se acontecesse alguma coisa, algum entrevista, ia ficar muito complicado. Então a gente resolveu não ir. E já sei que muitos de vocês sempre me perguntam ali se a gente levaria ou não a Laura. Nesse passeio é um passeio que a gente não levaria a Laura. Hoje ela tem três anos e meio. São muitas horas dentro do carro, né? Com acessos e algumas dificuldades ali, né? Normais. E mais tranquilas pra quem é adulto, mas pra uma criança é mais complicado. Então eu não levaria a Laura hoje pra fazer esse passeio. Talvez quando ela fosse mais maiorzinha, mais tranquilo e aí sem problemas. Mas hoje não. Então é isso, galera. Partiu o salar. Bora todo mundo. A gente falou muito sobre o Atacama e a gente tem vídeo no Atacama aqui no canal. Que tá demais. A gente mostrou como foi a nossa viagem também. Colocou ali milhares de imagens. Contou tudo bonitinho. Então aproveita já, ó, vai, faz um intensivão ali. Já dá, né, aquela checada no nosso vídeo do Atacama. Se não se inscreveu no canal, aproveita, já se inscreve. Essa é a hora pra conseguir acompanhar muitos outros vídeos que a gente tem por aqui. E curte esse vídeo, né, minha gente? Falou, pessoal. Beijo. Lembrei das lacunas. Lagunas. Pelas lacunas, assim. E eu falei na má confiança ainda, né? Já deixa aquele like maroto e fica ligado pra muitos outros vídeos. E faltou falar do vídeo da Atacama, né? Ai, caralho. Mãe, não, eu já errei tudo porque eu tô falando, apontando pro Zoom. Eu achei que tá aqui, ó. Eu tô acaso. E aí E aí E aí